MTS arrisca, uma, duas, agora sim, MTS, Salles no chão, e vão ruxar, né meu amigo, e vão ruxar, pra colocar no chão, colocou ali o seu companheiro no game mais uma vez, boot e voltou pro game, Nitrox Sky, terceiro lugar pra eles, 15, não é 10 não, tá, são 15, que usa conta, olha o Pedro, é pra vir pra primeira vitória, descarregou pra cima a marca, boia, fica com a Team Liquid, são 18, 18 eliminações. O Moreira, tá ali o Espio fazendo front, o Mandela à direita, da tropa, e vem boa granada, o Espio toma um pouquinho, o Killid taca granadinha, agora sim, tem jogador no chão, o Romeu já caiu, sai na frente a tropa, Nitrox cai mais, opa, olha a virada, a Nitrox bota dois da tropa no chão, o Prozin cai agora, vai pra cima, quem tá vivo, o Mandela, olha essa trocação, que coisa linda, tá rolando outro em paralelo, pulou o Mandela, um abraço, só tem mais um, quem é Killid, caiu, top 12 pra tropa. Olha a trocação agora, acaba errando a bala pra cima do Ender, acerta o 53, mas o Leno derruba o Japa, o Japa derrubado, já sabe que tem jogador chegando no suporte, sobe na pistola do Miranha, vai ter que se fechar no gelo, Chucky já vai na marcação, 297, Ender derruba mais um, olha o Izzy na marcação, Seah chegou no meio de dois, ele acaba derrubando o primeiro, granadinha do Ender no suporte, que belíssima granada, Ousado sozinho, consegue derrubar o primeiro, vai pra tentar levantar o seu companheiro ali no meio do bolo, mas complicou, ainda tem o Chucky e o Ender, Ender já preparando uma biribinha, Ousado já dá linha na pipa, vai tentar auxiliar o seu companheiro que tá na parte de cima, ainda dá pra levantar mais um, mas a granada, calculada, Ender! E ó, o Rick derrubou o Lobato, será que confirma o primeiro abate? Enfim, a trocação tem início e já começa com o pé direito, a Netshoes Miners, Renan, tomou um salve, Peu, corre, corre, Balbal, avança, vai meu querido, Renan, vai cair, hein? Um abraço, já foi mais um, Chinês, toma, consegue derrubar o Peu, já veio o cover instantâneo na ativa, é o 3x2, o Peu segue no chão na ativa, caiu, 2x2 agora, será que vira? Caiu mais um, que vira dessa! Chinês! Me doutrina, seu maravilhoso! Que que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.